O Pelé, o Piazza, eu vou te provocar agora, Piazza. Tirou você da zona de conforto. Tá só contando história bacana. O Pelé era aquilo tudo mesmo, porque eu não vi. Eu só vivi. O Pelé é maior de todos os tempos mesmo. O homem era diferente mesmo, Piazza. Porque você jogou com muito homem diferente. Joãozinho, Disseu Lopes, Tustão, enfim. Você jogou com muito neguinho diferente. O Pelé era mesmo o diferencial. Ele foi diferente mesmo. Quando às vezes me perguntam, porque ele foi considerado o maior atleta do século do mundo. Quando às vezes me perguntam, o Pelé, eu falo, o Pelé, que às vezes me perguntam assim, qual foi o maior jogador, maior no sentido de grandeza, capacidade, que você enfrentou, se enfrentou, ou qual, se não enfrentou, mas Piazza, na sua ótica, qual o maior jogador do mundo? Quem falam? Nem esse, daquele e tal. Inclusive, o Pelé. Aí eu virei, com todo respeito aos demais, né, que a gente teve Garrincha, tivemos o Didi, tivemos o Tostão, tivemos o Tostão, tivemos o Tostão, eu falei, então vamos começar, eu vou começar respondendo para você, o cara está fazendo, vamos fazer o seguinte, a gente tira o Pelé, a gente tira o Pelé, o Pelé é o concurso, não deixa o Pelé de porra, e aí a gente vai buscar entre os outros, todo o respeito dos grandes jogadores, como o Garrincha, Didi, etc, né, então, foi aí que eu respondi para ele. Ele é diferente mesmo, então, né? O Pelé é diferente, o Pelé, todos os fundamentos do futebol, o Pelé dominava, coisa impressionante, porque às vezes você cabeceia bem, mas não chuta bem com a pele, o Pelé, todos, inclusive, para completar, eu falo assim, sabia te quebrar? Sabia, até nisso. Até na maldade ele era o melhor. Era o melhor. Né? Tivemos vários lances, o que eu cito. Você marcou ele muito, né? Sim, mas eu marquei sempre visando a bola, mas eu cito um momento que eu não quero condená-lo, crucificá-lo, mas foi a responsabilidade dele, foi o lance com o Procó, com o Morubi e tudo, eu sempre, defendi, porque ela apaiava tanto, mas naquele jogo, no lance com o Procó, ele foi na maldade, nada mentira, e eu falei com ele, ele podia não querer, mas ele foi na maldade, então, é, é que eu disse, o Pelé, sabia cabecear? Sim. Sabia dominar no peito, o amor, sabia, quer dizer, morria ali, sabia bater com a perna esquerda, perna direita, e etc, sabia te quebrar? Sabia. Tudo. Tchau.